Deixa todo mundo Fale todo amor que vem com você Mas não tenha medo da vida Que eu estarei com você Tanto de ternura, mas tanto de tristeza vai ver Mas não ficará só, você vai compreender E o mundo vai cantar o nome que nasceu Todo este mundo não vale Todo amor que vem com você Mas não tenha medo da vida Que eu estarei com você Tanto de ternura, mas tanto de tristeza vai ver Mas não ficará só, você vai compreender E o mundo vai cantar o nome que nasceu Adriana 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 Adriana